Nunca desista da tua força Passa como o João Zulé Nunca desistiu A terra prometida que o Senhor prometeu Oh glória Olha que eu tenho visto O teu sofrimento Tudo que tens passado O teu lamento Eu ouvi quando for seu Dizendo assim Senhor socorre-me depressa Tenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim Olha que eu tenho visto A tua aflição Tudo que tens passado O teu coração Talvez, mas se ocorre eu Estou contigo Vou te ajudar Sou teu amigo Minha vitória Hoje eu entrei em duas mãos Oh glória Não desista Siga em frente Essa luta Saiba que eu sou teu Deus E jamais vou te abandonar Ele é lindo Ele é maravilhoso Ele é Jesus de nosso reino Nunca desista Da promessa que Deus te prometeu Nunca desista da promessa que Deus te prometeu Olha, filha, filha, eu tenho visto A tua aflição Tudo que tens passado Tudo que tens passado No teu coração No teu coração Não desista Por que eu Estou contigo Vou te ajudar Sou teu amigo Minha vitória Hoje Eu entrego em tuas mãos Não desista Se me enfrentar Essa luta logo vai passar Ser valente Não desista Há uma porta aberta em sua frente Pra você passar Escute agora, amigo meu Saiba que eu sou teu Deus E jamais vou te abandonar Não desista Siga em frente Essa luta logo vai passar Ser valente Não desista Há uma porta aberta em sua frente Pra você passar Escute agora, filho meu E saiba que eu sou teu Deus E jamais vou te abandonar Glória a Deus, aleluia